Olha o gato O meu gato está escalando a porta Ele pensa que a porta é escada Olha o rabo Repara só o que eu falei Ah, o que? O menino vai cair O ar balançando Está inquieto, ele quer tirar Chora Chora, Carolina Chora, Carolina Ele vai cair na minha cara Filma, filma ele Oi Olha o gato escalando a porta Ele pensa que a porta é escada Né, Mingão? Mingão Mingão A porta é escada, Mingão? É escada? É escada? Onde você vai? Para onde você vai andar? Ai! Quase cai em mim Entrou